A Câmara aprovou a criação do 40º Ministério do Governo Dilma Rousseff, da Micro e da Pequena Empresa. A nova pasta deverá, pelo que consta, ser usada pela presidente Dilma para abrigar o PSD do prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, na reforma ministerial que deve ocorrer no início do ano que vem. Um dos nomes contados, inclusive, já se fala de nomes contados para assumir o cargo, é o do vice-governador de São Paulo, Guilherme Afif Domingos. O novo ministério vai criar políticas e diretrizes de apoio às micro e pequenas empresas e também ao mercado do artesanato. A pasta também vai tratar de temas como cooperativismo, programas de qualificação e extensão empresarial e iniciativas para o aumento da participação das microempresas nas exportações brasileiras. Deputado Pedro Eugênio, PT de Pernambuco, presidente da Frente Parlamentar da Média e da Pequena Empresa, está aqui com a gente para comentar e comemorar a criação do novo ministério. Nosso programa é retransmitido pela Rádio Câmara. Deputado, é claro que isso aqui, o que eu falei da possibilidade de acomodação do PSD na reforma do ministério, é uma especulação jornalística que eu aproveitei só como provocação para o senhor, para a gente poder começar essa conversa. Não vamos entrar por aí. Eu gostaria que o senhor explicasse melhor por que se justifica a criação de uma pasta como essa, quando muita gente diz, ah, mas já existe o SEBRAE. Por que que Dilma está criando uma nova pasta com essa finalidade específica? Olha, o SEBRAE faz um grande trabalho. Ele dá suporte, ele faz capacitação, realiza treinamentos. Ele tem uma função importantíssima e faz parte da história de construção de melhores condições para a micro e pequena empresa no nosso país, não tenha dúvida. Mas ele não é um ministério. Ele é um órgão que tem características públicas e privadas. Ele atua nessa, aliás, ele faz muito bem essa interlocução com a iniciativa privada. Há outras entidades importantes, entidades como a Comicro, que representam diretamente os micro e pequenos empresários e outras confederações que existem. A FENACOM, que representa as empresas de serviços contábeis, mas que pela própria natureza do seu trabalho, ela tem sempre uma proximidade muito grande e tem ajudado muito na construção das políticas públicas, tendo, inclusive, sido, pela lei, ela é, as entidades dos contabilistas, ela tem a obrigação, que foi algo negociado com a categoria e com seus representantes, de realizar trabalhos gratuitos de inscrição do micro empreendedor individual, o MEI. Então, isso tudo é importante. Não substitui o ministério. O ministério, ele se faz presente em reuniões para tornar sistêmica a ação política, de política pública, a favor da micro e pequena empresa. Também, para traçar as grandes metas para o setor, só para lembrar, me parece, outro dia estava lendo algo em torno de 90, talvez mais de 90% da economia brasileira, gira em torno da micro e da pequena empresa, e não da grande empresa, como muita gente supõe. É o grande empregador. É o grande empregador. É o grande empregador, reage a conjunturas de crise, por exemplo, de uma forma diversa daquela das grandes empresas. Lembremos-nos... Muito menos suscetível às grandes crises. Claro. Também no Valor Econômico, eu li uma matéria mais ou menos nesse sentido. Em 2008, aquela crise nos pegou de frente. E o que é que aconteceu com os bancos, os bancos privados? O que é que aconteceu com as grandes montadoras, as grandes corporações multinacionais? Até obedecendo uma lógica internacional, eles meteram o pé no freio, cortaram investimentos. O que é que aconteceu com a micro e pequena empresa brasileira? Acelerou. Seguiu aquele conselho do Lula de dizer, olha, minha gente, vocês consumam e vocês trabalhem. Porque aqui no Brasil está diferente do quadro lá. Ao contrário da informação do Detran, na dúvida acelere. Na dúvida acelere. Neste caso, que não é de trânsito, é de economia, na dúvida acelere. Pois bem, então a micro e pequena empresa tem esse comportamento, essa lógica econômica de, na diversidade, às vezes até acelerar, até como estratégia de sobrevivência. Isso é clássico. A pequena produção como estratégia de sobrevivência em momentos de adversidade para suprir as suas necessidades familiares. acelera, dá mais força à produção. O que às vezes chega a ser algo, digamos assim, cruel para com... Por isso que é preciso proteger a micro e pequena empresa, ter políticas públicas que coloquem tecnologia dentro da pequena empresa. Quando eu digo tecnologia, a gente tende a pensar em máquinas, em informática, mas não é só isso. A tecnologia de gestão, a tecnologia de marketing. Essa coisa da exportação é um espaço extraordinário. É praticamente irrelevante a presença. Até outro dia, deputado Pedro Eugênio, a gente observava que não havia um cuidado com a pequena empresa. como se ela não tivesse competência, por exemplo, para exportar. Até outro dia não existiu o Estatuto da Micro e da pequena empresa. A gente sabe que isso é muito recente. O EI, o projeto do Empreendedor Individual, me parece que tem três anos. Dois anos. Dois anos, se não me engano. E já tem... É muito recente. Já tem quase dois milhões, se não me engano, de inscritos. Nós temos aí um número enorme de pessoas e de empresas, de pequenas empresas, inscritas no Simples. E isso é de 2006. 2006, quando foi sancionado pelo presidente Lula, já passou por quatro revisões. Vamos propor agora a quinta revisão. À frente da pequena empresa, nós estamos preparando um projeto de lei, fazendo a quinta revisão da lei geral. Por quê? Porque ela não deu certo? Não. Porque ela é uma lei viva. Ela está... Ela tem que se adaptar à realidade. Claro. O Estatuto está mudando essa realidade. Está havendo problema? Tem muita gente cobrando, cobrando indevidamente taxas extras em cima do microempreendedor individual. E tudo que vier, por exemplo, para acabar com burocracia, para acabar com taxas excessivas. Então, nós estamos explicitando nesse projeto de lei que isso é proibido. Agora, deputado, com relação à questão do cooperativismo, como é que esse ministério, na sua opinião, ele deve atuar? Porque também, no caso do cooperativismo, existe o órgão que cuida das cooperativas brasileiras. A gente sabe que já existe aí um acompanhamento disso, um apoio... E uma legislação específica. Uma legislação específica, etc. Mas no âmbito ministerial, no traçado das grandes políticas, como é que deve se comportar esse ministério? Entender o cooperativismo como uma forma orgânica que deve estar sempre a serviço do aumento da eficiência da micro e pequena empresa. A gente se lembrar que na Itália, 75% da economia gira em torno do cooperativismo. E aqui no Brasil, é exatamente o contrário? Agora, eu entendo que... Na forma, uma cooperativa, formaliza-se uma cooperativa para ver se dali se fortalece. Eu acho que é o contrário. Micro e pequenas empresas fortes, elas tendem naturalmente à cooperação, tendem naturalmente ao cooperativismo. Eu acho que esse é o caminho de utilizar... Os famosos arranjos produtivos, a base deles está nisso. Arranjos produtivos, eles nascem com vigor quando já existe uma base econômica prévia que permite que... Uma vocação regional. Que entidades ou que pessoas ali cooperem. É mais ou menos óbvio, mas às vezes se pensa ou se tenta reconstruir a coisa de trás para frente e não dá certo. Então, é usar o cooperativismo sempre que possível para, identificando, por exemplo, os tais arranjos produtivos. Uma série de microempresas que têm condição de fazer confecções, mas individualmente não conseguem exportar. Então, aproximá-las de forma cooperativada do mercado europeu, do mercado americano, do mercado asiático. Por que não? O asiático tem que sentir também a nossa concorrência. Agora que nós já estamos podendo fabricar fios sintéticos no território nacional pela primeira vez, depois de... Aliás, eu acho que nunca havíamos produzido agora em Pernambuco, lá no polo petroquímico, a Petrobras, e inaugura essa fase que é muito importante para a indústria texto brasileira, que é de fazer fios sintéticos. Deputado Pedro Eugênio, do PT de Pernambuco, mais uma vez parabéns pela aprovação do projeto que cria o Ministério da Micro e da Pequena Empresa. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu agradeço a sua oportunidade. Você de casa, obrigado pela audiência. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.